Hããã? Não, 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 não. Hããã? Não, 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 não. Hãã? Não, 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 não. Hãã? 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 Bienvenue a L'Incroyable Universo avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje é dia de resolvermos um problema de fonética de vocês. Hoje é um grande dia em que vocês vão entender a diferença entre os diferentes sons nasais em francês. O primeiro som que nós vamos ver é este som simpático. Eu falo que é um som simpático porque justamente a técnica infalível para que você pronuncie corretamente esse som é você fazer um sorriso amarelo. Então imagina o seguinte, imagina que você está em uma festa ou em alguma circunstância em que você vê uma pessoa que você odeia chegando. E aquela pessoa te fala, Cucu! E aí você faz aquele sorriso amarelo. La technique infalible. Oh, que importante! La technique infalible. O segundo som nasal que nós vamos ver é o som do número 1 em francês. Se você está começando e dando seus primeiros passos na língua francesa, talvez você ainda não domine este som. O que você precisa fazer é começar de um sorriso amarelo e levar um susto. Então, passar do sorriso amarelo para uma cara de espanto. E você vai fazer... E é justamente isso que vai fazer você falar am, am. Afinal de contas, eu preciso ter essa abertura de boca. Como se você levasse um susto. O nosso terceiro som é o som da batata quente. Se você já me acompanha há algum tempo, você já me ouviu falar sobre isso, sobre a tal da batata quente, dos sons nasais, do francês. E esse som se escreve desta forma. Pois é, existem duas formas de escrever este som. E quando você encontrar um EN ou um AN em francês, você não vai falar igual em português. Você não vai falar AN, EM, nada disso. Você vai imaginar que você colocou... Você estava numa situação muito elegante, muito chique, você pegou aquele petisco, colocou na boca e... Estava muito quente. E aí, você vai precisar separar a sua língua do céu da boca. Imagine que isso aqui é a minha boca. Então, eu preciso abrir esse espaço aqui, sem mudar a boca, o lábio. Então, aqui eu preciso crescer e o lábio continuar mais fechadinho. O que vai fazer eu falar ON, ON, ON. É claro que eu abro um pouco o lábio. Mas eu não faço um A. Então, não é A, mas é ON, ON. Separando a minha língua do céu da boca. O último som é este aqui. Para fazer este som, muito simples, você vai imitar a letra. Ou seja, a letra é a letra O. O O é bem redondinho. E é isso que você vai fazer. Vai fazer boca bem redondinha e anasalar no final. ON, ON, ON. Aliás, eu também preciso dizer que a palavra ON tem um significado. E ON significa, em francês, a gente. E vou olhar o chatum. ON. Muita informação para vocês fixarem. Então, vocês vão repetir agora comigo e não me deixem aqui sozinha. Afinal, nenhum tratamento vai ter eficácia se vocês, pacientes, não começarem a colocar em prática o tratamento. Alô, Rony, vá. Eu vou fazer todos esses sons na ordem que vocês aprenderam. E eu espero que vocês repitam comigo. Mais uma vez, não me deixem sozinha porque eu não quero ficar aqui sozinha passando vergonha. Vamos lá. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Lembrando de vocês não falarem AN. Quando vocês falarem AN, não falarem IM. Não é para pronunciar o I, tá? É para fazer aquele sorriso bem amarelo. Então, vamos lá. AN, AN, ON, ON. Très bien. Adorei que você seguiu essas dicas e que você colocou isso em prática. Agora tem um desafio para você. Como você diria esta frase aqui? Então, para você ter certeza se você acertou ou não a pronúncia dessa frase, a frase é ON A AN ENFANT INSUPORTABULO E este vídeo foi feito especialmente para Victor Santos, 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 Santos. Victor Santos, este vídeo foi feito para você. Então, coloque aqui nos comentários quais são as palavras com sons nasais que você conhece em francês. Aliás, se vocês estão assistindo esse vídeo e querem participar desse desafio, escrevam aqui nos comentários também. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Tchau, tchau, tchau. Oh! No Raikão! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri